...preso com uma grande quantidade de munição de fuzil. Isso mesmo. Lá em Cascavel. Gente, mas o curioso dessa história, e eu vou dizer pra você, é como ele transportava esses projéteis. Conta pra gente, Fidel. Ele estava de bicicleta, Riva, e transportava esses projéteis em uma mochila. Ele foi parado por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal na BR-277, bem perto, inclusive, do posto da PRF. Os policiais desconfiaram do homem. Quando olharam a mochila dele, encontraram aproximadamente 460 balas de fuzil 556. Este homem contou que trouxe essa munição aqui de Foz do Iguaçu, e que teria feito esse trajeto de bicicleta até a cidade de Cascavel, onde ele faria a entrega. Um trajeto de mais ou menos 130, 150 quilômetros. O homem acabou preso em flagrante. Imagina aí o dinheiro que ele ia receber por esse transporte, pra evitar que a polícia descobrisse, fez esse trajeto de bicicleta, mas a polícia, bem preparada, não caiu nessa. Acabou desconfiando e encontrou essa munição aí, Riva. Desculpa, mas a polícia não vai desconfiar de alguém de bicicleta no meio da rodovia, ainda mais esse trecho que muita gente faz, esse tipo de esporte, né? Bicicleta daqui, pra lá e tudo mais. Ia levantar suspeita? Não ia. Mas a polícia tá ligeira, tá esperta, a informação chega, vai e pega. 460 munições? Gente, dá pra carregar aí, dependendo do fuzil? Rapaz do céu! Umas 23 vezes uma arma dessa. É muito, né? Dinheiro, grana, grana pesada, pra armar traficantes, muito provavelmente. Obrigado, Fidel Varenga!